O Plano Estratégico de Comunicação sobre o Direito da Criança, apresentado pelo Instituto da Criança e do Adolescente, com ênfase no abuso e exploração sexual, é mais um documento que o país ganha no sentido de combater e reforçar o sistema de proteção da criança. Nós sentimos que há essa necessidade na uniformização das mensagens, na apropriação das mensagens, na planificação das mensagens direcionadas a determinados grupos alvos. E só assim poderemos atingir, almejar a uma meta importante, que é a mudança de atitudes e comportamentos face aos casos de violação dos direitos das crianças. Assunção Leveira admite que o país tem evoluído a nível da política de proteção da criança, mas que ainda há aspectos que precisam ser melhorados. Nomeadamente a questão do abuso e exploração sexual, da negligência, o abandono. Então, para que essas coisas deixem de acontecer, é necessário que haja uma mudança de atitude e comportamento em relação às crianças. É necessário que os pais ou os responsáveis das crianças vejam que elas não são um objeto, mas sim um sujeito de direitos. A pandemia da Covid-19, diz a presidente substituta, tem condicionado os trabalhos de sensibilização nas comunidades, mas adianta que o plano vai trazer as diretrizes para a divulgação das mensagens em todas as esferas. O ateliê de socialização, que acontece durante três dias, é dirigido a diferentes públicos-alvos, nomeadamente organizações não governamentais, comunicação social e a sociedade civil. Legenda por Sônia Ruberti